Fala rapaziada, saudações rubro-negras, olha só o que está acontecendo com o Corinthians Vou trazer aqui a sonora da NG 97, vou trazer aqui também outras sonoras Porque não vamos deixar de zoar o Corinthians, gente Os caras aí estavam preocupados tanto com o Flamengo Que acabaram esquecendo do atual momento do seu time Do Corinthians, que está jogando um futebol horrível O Neto principalmente não cansa de falar do Flamengo Neto, Mano, Benja, enfim Tudo isso você vai ver agora aqui neste vídeo Porque vou trazer para você na íntegra o chororô dos corintianos Então presta bem atenção que eu já volto aqui com vocês O que é que está vindo só conversar? Só está vindo conversar Que susto É me matar do coração, pelo amor de Deus Que susto Torcer para o Michael sair, porque não dá mais Parece que ele se faz de propósito, gente Cássio recuperado foi Miguel, ainda bem Pavão, para segurar o jogo Tempo está passando, Lelê, 19, 0x0 O Cássio foi malandro na verdade, um malandro esperto no bom sentido Porque o Atlético estava sufocando o Depalão Não estava dando tempo nem para ele, que é o goleiro, respirar Já que o Corinthians tem muita dificuldade de fechar esses espaços Então assim, o Atlético está amassando o Corinthians E quem falou aí no intervalo, eu comentei sobre a dificuldade que o Corinthians teve no primeiro tempo E teve uma galera falando Pô, mas esse é o jeito que a gente joga e jogou e ganhamos tudo Não, gente Não é esse jeito que a gente jogava em 2015 Não é esse jeito que a gente jogava em 2012 Não é esse jeito que a gente jogava em 2017 Os times eram mais defensivos, mas eles eram organizados Os jogadores corriam e sabiam cumprir as suas funções táticas em campo Diferente de agora, muito diferente Não ousem comparar aqueles Corinthians com esse aí, pelo amor de Deus Esgrilis Sai o Wesley, número 36, para a entrada de Christian Barletta 7x7, Barletta está no jogo Sai o Wesley, 36, e sai o Maicon, 7, para a entrada de Juliano, número 20 Entrou o Juliano, 20, sai o Maicon, 7 É, pois é, o Juliano tem a mesma característica do Maicon, né? Lentidão Então é 6x6, 12 Mas vamos ver, pelo menos ele é um lento mais descansado, né, Lili? É, pelo menos estava aí, né? Descansadinho, no banco Vamos ver se... Se entra com um gás a mais, né, De Paula? Hulk Ele é perigoso Tira Murilo Afasta parcialmente Só dá Atlético Pavão, lado direito Bola, rasteira, pintou na cara do gol É gol do Atlético Demorou, né? Demorou Paulinho Paulinho, camisa número 10 Bola cruzada, rasteira, pelo lado direito Ele fechou no segundo pau, na dividida com Fagner Paulinho praticamente entrou com bola e tudo Está aberto o placar no Mineirão 1x0 para o Atlético, Esgrílio E numa jogada em que o Corinthians tinha a posse da bola com o Murilo Deu um chutão para frente A bola resvalou no batalha e sobrou para o Pavão No bico da grande área, lado direito Pisou dentro dela, chutou ali de perna direita E o Fagner tentou tirar e a bola resvalou na perna esquerda Do Paulinho, que fechava bem no segundo pau 1 para o Atlético, 0 para o Corinthians Isso que dá você dar campo para o adversário É, e o Fagner tentou dar um carrinho para tirar a bola Nada a ver, não chegou nem inteiro na bola Não acompanhou o Paulinho, que vinha de trás É, estava na cara, né? Demorou O Atlético mandou no jogo inteiro O Corinthians totalmente recuado Teve uma chance clara com o Fausto Vera Claríssima Desperdiçou O Atlético marcou 1x0, Lede Não, e mais uma vez, né? O Corinthians ali, ao tentar afastar essa bola Dá ela no pé do adversário Que é inadmissível Você está tentando sair de um sufoco E você entrega a bola para o adversário Para vir um sufoco maior ainda, né, De Paula? Então, uma tentativa ali do Murilo Que infelizmente acabou no pé do adversário O Corinthians tem muita dificuldade Até nessa segunda bola, né? Quando afasta ali o rebote sempre do Atlético Mineiro Que vem, né? Forçando mais uma vez E água mole em pedra dura, De Paula Tanto bate até que fura Furou o gol do Cássio aí Aquela coisa Com time limitado como o nosso O Fausto Vera teve a chance clara de fazer Não pode perder, né? Quando você consegue construir Não pode perder 23 minutos Placar de 1x0 para o Atlético Mineiro Energia em campo O Atlético está satisfeito com 1x0 Ainda bem Graças a Deus 31,50 Placar de 1x0, Atlético Mineiro Você no youtube.com.br Energia97 Também nos 97,7 FM É o Corinthians sofrendo Torcedor do Corinthians sofre uma barbaridade Meu Deus do céu Está difícil, gente Domingo tem mais Flamengo e Corinthians Jesus Maria Jesus Quarta-feira tem mais Argentinos Júniors e Corinthians Você está querendo me fura, porra No outro domingo tem mais Corinthians e Fluminense Você está querendo me ferrar, baralho E no dia 31 Atlético Mineiro Porra Meu Deus Que coisa Que sequência Que fase Não tem um, sei lá Um Goiás já pegamos e já perdemos E eu querendo ser presidente do Corinthians Tomamos três do Goiás É o Cascão Presidente do Corinthians É o Cascão Lá vem o Atlético Paulinho Chega no carrinho e cortou Insiste o Atlético Mariano Bola solta Trabalha a batalha Batalha vem buscar jogo Quase 33 minutos 1x0 Atlético Zaratio Meteu para Pavon Na ponta direita Hulk encostou É para ele Bico da grande área Lá do direito Pavon se meteu Hulk segurou Com Zaratio Com Pavon Triangulação Lá do direito Fábio Santos cerca Fausto Vera cerca Também eles começam Tudo lá atrás Com Mariano no corredor Lá do direito Mariano soltou Com Hulk Na ponta direita Vai para cima do Fausto Vera Hulk Levantamento Está dentro da cara Do gol O Atlético É gol do Atlético De novo Se ferrou Houve um equipe De novo De novo De novo Paulinho De novo O Hulk Está andando Em campo O Hulk Está andando O Hulk Está caminhando Com a bola Ele segura Recebe Anda Recebe Anda Recebe De volta Está caminhando Com a bola Com a perna Canhota Ele levantou O jogador Do Atlético Pedindo Desesperadamente Dentro da área O Fagner Não ganha Uma de cabeça A bola Foi jogada Para dentro Do Rubens Fechou Paulinho Na pequena área Gil não acompanhou E aí Cara a cara Não deu Para o Cássio Fazer outro milagre Que facilidade O Atlético Tem Que time Horroroso Do Corinthians Esgrino Olha Lembrar de Zelão De Irã De Fábio Ferreira É muito parecido Com esse time Do Corinthians Porque Você lembrou Muito bem O Hulk Andando em campo Entregou a bola Para o Johan Que devolveu A bola Para o Hulk Pico da grande área Lá do direito Ele teve toda A lentidão Do mundo E ninguém Roubou a bola Do Hulk Ele meteu a bola No segundo pau O Fagner 501 jogos Com a camisa Do Corinthians Mas já deu Não dá mais Ele nem subiu No lance A bola chegou No Rubens Quem trabalhou A jogada Dentro da pequena área Com o Paulinho Que marca o segundo dele Inclusive Vai deixar o gramado Paulinho Faz 2x0 Para o Atlético Mineiro O Paulinho Está deixando o gramado E o Johan também Para as entradas De Patrick Patrick Vem com a 49 E Eduardo Vargas Eduardo Vargas Número 11 Entrando Patrick 49 Eduardo Vargas Número 11 Deixando o gramado Ali Os jogadores Johan E também Paulinho É pra ir mesmo Né gente Desse pessoal Estou gravando um vídeo Aqui bem aleatório Né Para postar Aqui para vocês Porque Gente Como eu disse Não podemos Deixar de zoar Esses corintianos Os corintianos Que ficaram tirando Muita onda Com o Flamengo Que fica Aí né Secando O Flamengo Em todos os jogos E olha só O que está acontecendo Gente Uma coisa Eu digo Deixa O Luxemburgo Trabalhar Deixa o cara Trabalhar Está com pouco Tempo ainda O cara vai dar certo Deixa ele trabalhar Não estavam querendo Aí Que o Vitor Pereira Ficasse no Flamengo Então eu digo Deixa O Luxa Trabalhar E aí O que você achou Dessa sonora Deixa sua risada Aqui nos comentários Que eu quero saber Muito do que você achou Se inscreva Deixa o seu like E ativa aí O teu sininho Para vocês não perderem Nenhum vídeo postado Aqui no canal Michael Flar Beleza Muito obrigado De coração E até a próxima Saudações Rubro-negras E até a próxima